Trago um desafio. Quem é capaz de usar diretamente a energia solar? Uma alga verde ou uma lesma? A resposta parece evidente. A alga verde. Será? Só a alga verde possui cloroplastos e por isso só ela é capaz de usar a energia solar para produzir alimento. Os cloroplastos são estruturas solares exclusivas das plantas e das algas. Funcionam como painéis solares que absorvem a radiação do sol e a transformam em alimento através da fotossíntese. Então e a lesma? A lesma de que vos vou falar não é uma lesma qualquer. É uma lesma do mar chamada ilísia tímida. É um animal com um centímetro de tamanho que vive em mais pouco profundos e que se alimenta de algas. Mas não de uma qualquer. De uma alga constituída por uma única célula que mede 5 centímetros de tamanho. É verdade. A alga é 5 vezes maior do que a lesma do mar. Para se alimentar, a ilísia tímida faz um furo na alga e suga-lhe todo o conteúdo celular. Quase como um vampiro que dá uma dentada no pescoço da vítima para lhe sugar o sangue. Seria de esperar que todas as estruturas celulares da alga fossem destruídas na digestão. Aliás, é isso que acontece no tubo digestivo de todos os animais que se alimentam de algas, incluindo o homem, na lesma do mar. Não é isso que acontece. Tudo é digerido, exceto os cloroplastos. Repito, tudo exceto os pequenos painéis celulares da alga que absorvem a radiação do sol e que a transformam em alimento. Como? Não se sabe ainda. Lá chegaremos. Por incrível que pareça, os cloroplastos roubados à alga continuam a funcionar no corpo da lesma durante semanas, transformando a radiação do sol em alimento que o animal usa como fonte de energia, por exemplo, para nadar. Mas como é que os cloroplastos continuam a funcionar sem estar na alga? É que para fazer fotossíntese não basta ter os painéis solares, o cloroplasto. É essencial ter o manual de instruções, ou seja, os genes da alga que ativam o cloroplasto e o tornam capaz de fazer fotossíntese. Em 2008, um grupo de cientistas esclareceu esta dúvida. Ao observar o núcleo de células da lesma do mar, descobriu genes de alga. Quer isto dizer que a ilízia tímida não se limita a roubar os painéis solares para a fotossíntese. Espantosamente, rouba também o manual de instruções. Só assim o animal tem a garantia de que tudo funciona bem e que o processo de fotossíntese decorre sem problemas no seu corpo. Nunca se tinha observado este tipo de transferência de genes entre um animal e uma alga. Nunca. É esta capacidade que torna a lesma do mar um animal tão especial. Volto à pergunta inicial. Quem é capaz de usar diretamente a energia solar? Uma alga verde ou uma lesma? Os dois, se estivermos a falar de uma lesma do mar. Claro. Obrigado. Obrigado.